Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística. E na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Quero falar especialmente para você que está fazendo esse curso de raciocínio lógico. Estamos na aula 3. Galera, é muito importante o acompanhamento. É muito importante que você tenha assistido às aulas anteriores. Caso você não pôde ter assistido às aulas anteriores, recomendo que você pause, assista às aulas anteriores para dar continuidade ao estudo. Principalmente se você está iniciando o estudo de raciocínio lógico. Quero dizer que não tem experiência ainda. É muito importante os conceitos iniciais. Tranquilo? E para você que já está num ritmo mais avançado, e já tem aquela base teórica necessária para resolver alguns exercícios, eu recomendo que, para não ficar estressante para você, tendo em vista você já ter esse conhecimento, que você já pule direto para os exercícios desse módulo, e vai resolvendo os exercícios, e acompanhe lá os comentários que a gente vai fazendo. Tranquilo? Beleza? Vem comigo, galera. Então vamos dar o pontapé inicial aí, na aula de hoje, a nossa aulinha 3 do nosso curso, nós vamos falar sobre a tabela verdade. Professor, tabela verdade, já ouvi muito falar sobre esse nome. Parece que ela é um mistério. Não é não. É algo bastante simples, e ela é, digamos assim, o coração da lógica. Porque tudo que rege, rege em cima da tabela verdade. Agora, nós vamos entender o propósito de cada um dos conectivos. Na aula 2, nós apresentamos os conectivos lógicos. Eu apresentei para vocês a conjunção E, eu apresentei a disjunção inclusiva O, a disjunção exclusiva O, a condicional C, então, a bicondicional C, somente C. Agora, nós vamos ver qual é o comportamento desses conectivos dentro da tabela verdade. Conforme relacionarmos a valoração de cada proposição simples presente na proposição composta, a proposição terá uma valoração final, um resultado final. Ok? E para isso, a gente tem que comparar o resultado de cada proposição simples presente na proposição composta. Daqui a pouco, nós vamos dar os exemplos, você vai entender melhor isso daí. Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje, galera? Nós vamos falar sobre a tabela verdade, vou apresentar para vocês a tabela verdade, vamos falar sobre como calcular o número de linhas de uma tabela verdade, vamos falar hoje sobre duas conjunções, dois conectivos, a conjunção E e a disjunção inclusiva O, e na sequência, resolver alguns exercícios aí. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, começando a falar sobre tabela verdade. O que é a tabela verdade? Vejam bem, vamos entender conceitualmente o que ela quer dizer. Ela é utilizada para determinar o valor lógico de uma proposição composta. Então, eu recorro à tabela verdade toda vez que eu quero encontrar o valor lógico de uma proposição composta. Nós já vimos o que é valor lógico. Valorar uma proposição é indicar se essa proposição é verdadeira ou é falsa. Considerando-se os valores lógicos das proposições simples já conhecidos. Ok? Então, eu vou ter uma proposição composta. Essa proposição composta, ela pode conter duas ou mais proposições simples. E dependendo da proposição que estiver, dependendo do conectivo lógico presente nessa proposição, eu vou determinar se essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa. Ok? Quero salientar para vocês que, principalmente em casos agora, que nós vamos analisar proposições compostas, aquela lógica do senso comum que eu frisei na primeira aula nossa, cara, tem que ser levada muito... Essa dissociação da lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico tem que ser levada muito a sério. Nós não podemos confundir a lógica do senso comum com a lógica do raciocínio lógico. Porque no raciocínio lógico, o que vai prevalecer é o que manda à tabela verdade. Então agora você vai entender, você vai verificar que vai ter algumas situações em que você vai falar, cara, isso aí é falso. E aí eu vou dizer para você, não, é verdadeiro. Tem coisas que você diz, isso é verdadeiro. E eu vou dizer para você, não, isso é falso. Por quê? Porque o senso comum diz que é verdadeiro. Mas o raciocínio lógico, de acordo com as regras que determinam, que direcionam a lógica do raciocínio, aquilo tem que ser, para ser verdadeiro ou para ser falso, tem que estar de acordo com a tabela verdade. Ok? Agora você vai entender melhor o porquê daquilo que eu falei na nossa primeira aula. Vamos pegar duas situações aqui. Se a capital de São Paulo é Manaus, eu tenho aqui uma proposição simples. A capital de São Paulo é Manaus. Professor, isso é falso. A capital de São Paulo não é Manaus. A capital de São Paulo é São Paulo. Beleza. Isso aqui é uma proposição falsa. Tudo bem. Vou pegar uma outra proposição. que 1 mais 1 é igual a 3. 1 mais 1 é igual a 3. Beleza. Agora, eu vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 é igual a 3. Esta frase, veja bem, esta frase, que é uma proposição composta. Por quê? Porque ela contém o conectivo se, então. Está aqui em destaque, ainda em vermelho. Se, então. Então, se a capital de São Paulo é Manaus, então 1 mais 1 é igual a 3. O que você me diz? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Você vai dizer para mim, professor, é falso. A grande maioria me responde assim. Sabe por quê? Porque responde pelo senso comum. O senso comum diz isso. Primeiro que a capital de São Paulo não é São Paulo. 1 mais 1 é 2, não é 3. Então, isso aqui está por fora. Está furado. É falso. É óbvio que é falso. Ou como vão dizer lá, é lógico, professor, que é falso. E você está errado se você pensou assim. Sabe por quê? Porque dentro da lógica do senso comum, você até estaria certo. Mas dentro do raciocínio lógico, de todas aquelas regras que determinam como que procede cada conectivo na tabela verdade, você não está certo. Isso aqui é verdadeiro. E eu vou mostrar para vocês. Olha só. Capital de São Paulo e Manaus é falso. Está certo? 1 mais 1 não é 3, é 2. Então, é falso também. Porém, essa proposição, ela é considerada como verdadeira. Professor, como assim? Porque na tabela verdade que rege o conectivo C, então, veja bem, na tabela verdade que rege o conectivo C, então, se eu tenho duas proposições simples e as duas são falsas, então o conjunto, o conjunto, que é a proposição composta, é considerado verdadeiro. É isso que determina a regra. Ah, professor, não tem nada a ver. Verdade. Por isso que nós temos que conhecer a tabela verdade. Eu tenho que conhecer todo o conjunto de regras, tudo aquilo que regulamenta. Porque só assim eu vou ter condições de dizer se uma proposição composta vai ser verdadeira ou não. Eu tenho que levar em conta qual é o conectivo que está sendo utilizado e qual é o comportamento, ou melhor, qual é a valoração de cada proposição simples presente nessa proposição composta. É o conjunto delas que tem que ser analisado. Eu tenho que comparar uma com a outra, a resposta de uma com a resposta da outra, para poder verificar a resposta final. Tranquilo? Se não ficou bem claro, eu vou apresentar a tabela verdade daqui a pouco para vocês, você vai entender melhor esse contexto. Bom, vamos falar de número de linhas da tabela verdade. Bom, utilizaremos a seguinte fórmula, tá? 2 elevado a n. Então, por que n? Quem é n? n quer dizer número de proposições presentes na proposição composta. Toda vez que eu tenho uma proposição composta, ela pode conter duas proposições, ela pode ter três proposições, quatro proposições e assim por diante. A quantidade de linhas é a quantidade de relação que eu vou estabelecer entre as duas proposições. Por exemplo, se eu tenho duas proposições, uma proposição P e uma proposição Q, então a quantidade de linhas que eu vou conseguir estabelecer vai ser quatro. Por quê? Porque dois elevado a dois é igual a quatro. Professor, eu não entendi essa questão de linhas. A questão de linhas é a questão de comparação de valoração. Por exemplo, a proposição P pode ser verdadeira e a Q ser verdadeira. Então, isso aqui é uma linha. A P pode ser verdadeira e a Q pode ser falsa. Essa aqui é uma outra linha. A P pode ser falsa e a Q também falsa. Então, seria uma terceira linha. E a P pode ser falsa e a Q verdadeira. Então, isso aqui seria uma quarta linha. Então, observe que eu tive quatro situações de comparação entre valores lógicos de cada uma das proposições presentes aqui. Então, quando a gente diz o número de linhas, quer dizer o número de combinações que nós iremos fazer entre as valorações que cada uma proposição pode assumir. Ok? Então, se eu tenho duas proposições, eu consigo formar quatro linhas. Está aqui, uma, duas, três, quatro linhas. Se eu tiver três, oito linhas. Se eu tiver quatro, dezesseis linhas e assim por diante. Tranquilo? Beleza. Então, professor, para determinar a quantidade de linhas que a tabela verdade possui, é só eu verificar quantas proposições tem exatamente. Você não precisa analisar a quantidade de conectivos, mas sim a quantidade de proposições. Exemplo, olha só. Se eu tenho um N igual a três, oito. Se eu tenho quatro, dezesseis linhas. Vamos ver um outro exemplo. Qual o número de linhas da tabela verdade das seguintes fórmulas? Então, eu tenho aqui um conjunto de várias proposições compostas. Aqui em cima é uma, depois outra. Eu tenho três proposições compostas. Analisando essa primeira, quantas linhas eu vou conseguir ter para resolver essa proposição composta? É só contar quantas proposições eu tenho. Eu tenho P e eu tenho Q. Então, dois ao quadrado igual a quatro. Aqui eu tenho X, W, P, Q, S, T. Então, eu tenho seis. Seis proposições. Dois elevado a seis igual a sessenta e quatro. Aqui eu tenho P, 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 P. Então, eu só tenho duas. Dois elevado a um. Professor, mas tem um monte de P. Mas é o mesmo. É o mesmo. Então, se eu colocar verdadeiro aqui, tudo vai ser verdadeiro. Se eu colocar falso, eu vou ter tudo falso. Então, eu vou ter só duas situações. Ou verdadeiro ou falso. Beleza? Vai ficar dois elevado a um. E dois elevado a um é igual ao próprio dois. Tranquilo? Então, é muito simples determinar a quantidade de número de linhas que uma tabela verdade possui. Basta você identificar quantas proposições está presente na proposição composta. Pegar dois e elevar essa quantidade. Tranquilo? De boa? Beleza. Bom, então vamos agora. Já sabemos o que é uma tabela verdade. Eu vou, a partir de agora, apresentar para vocês a tabela verdade. A tabela verdade, ela não é uma única tabela. Essa tabela, ela depende do conectivo. Então, eu tenho uma tabela verdade que rege o conectivo E, que é a conjunção E. Eu tenho uma tabela verdade para disjunção inclusiva ou, outra tabela para disjunção exclusiva ou ou, outra para condicional sem então e outra para bicondicional se somente sim. Então, para cada um dos conectivos lógicos existe uma tabela verdade. E você tem que compreender todas elas. Professor, todas, todas, cara. Não tem outro jeito, professor? Não tem outro jeito. Tem que saber. E aí, na medida que você vai treinando, você vai memorizando cada uma delas, ok? Fica tranquilo. No primeiro momento, parece meio difícil você lembrar de todas essas informações, mas na medida que você vai treinando, isso vai ficando mais claro. Vamos começar falando do conectivo E ou da conjunção E, ok? Tabela verdade, conjunção E. Então, eu vou criar duas situações aqui. Eu tenho aqui uma proposição simples que eu vou chamar de P. Eu tenho aqui outra proposição simples que eu vou chamar de Q. Professor, qual é essa proposição? É uma frase qualquer, tá? Uma frase qualquer. Eu nem coloquei a frase porque a proposta aqui não é olhar para a frase. É só a gente sabe que ela pode admitir dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. É simplesmente fazer esse comparativo para que a gente consiga mostrar para você, de acordo com a comparação, de acordo com a combinação, qual vai ser a resposta final, ok? E aqui, nesse último quadro, eu tenho P e Q. Ou seja, isso aqui é a proposição composta, tá? Estou agrupando, agregando a proposição P junto com a proposição Q ligada pelo conectivo E. Lembra? No chapéuzinho, conectivo E. Então, esta é a minha proposição composta. Agora, eu vou atribuir alguns valores lógicos e, dependendo desses valores, nós vamos ter o resultado final. Então, vamos supor que a primeira proposição P, ela é verdadeira. E a segunda também é verdadeira. Então, eu tenho proposição P, verdadeira, proposição Q, verdadeira. O que diz a tabela verdade para a conjunção E? Se duas proposições simples ligadas pelo conectivo E, tá? Ou seja, se uma proposição composta ligada pelo conectivo E tem valores lógicos verdadeiros para ambas as proposições, a proposição composta será verdadeira. Então, tá ali, verdadeiro. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Agora, se eu tiver a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, a proposição P é verdadeira, a Q é falsa. O que acontece com o resultado final, professor? A proposição composta será falsa. Se eu tiver a primeira proposição falsa, a segunda proposição verdadeira, o que acontece com a proposição final, professor? Ela será falsa. Se eu tiver a primeira falsa e a segunda falsa também, aí a proposição composta será falsa também. Ok? Então, veja bem. Quando nós tivermos uma proposição composta ligada pelo conectivo E, pelo conectivo E, esta proposição composta só terá valor lógico verdadeiro se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, nos demais casos, ela será sempre falsa. Ok? Então, tabela verdade da conjunção E, só admite a proposição composta como verdadeira se as duas proposições simples forem verdadeiras. Caso contrário, será falsa. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, é falso. Se ambas forem falsas, é falsas. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, é falsa. Ok? Beleza? Então, dica lá que para você não esquecer, guardem bem isso daqui, guardem bem, memorizem isso. A proposição composta ligada pelo conectivo E somente terá valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições simples tiverem valor lógico verdadeiro. Nos demais casos, será sempre falsa. Beleza? Tranquilo? Vamos para ver alguns exemplos disso daqui. Olha só. Eu tenho aqui uma proposição P, que é 9 menor que 6. Depois eu tenho uma proposição Q, que diz 3 é par. Beleza. E agora eu tenho uma proposição composta P e Q ligada pelo conectivo E. Portanto, eu estou dizendo que 9 é menor que 6 e 3 é par. Beleza? Vamos analisar o valor lógico dessa proposição composta. A proposição P, 9 é menor que 6, galera? Não, professor, não é. É falso. Então, beleza. A proposição Q, 3 é par? Não, professor, 3 é ímpar. É falso. Então, se a primeira é falsa e a segunda é falsa, o que acontece com a proposição composta? Ela vai ser falsa. Beleza. Vamos ver um outro exemplo. Uma proposição P. O número 17 é primo. 17 é primo? Sim, professor. 17 é um número primo. Beleza. Uma proposição Q. Brasília é a capital do Brasil. Brasília é a capital do Brasil? Sim. Então, é verdadeiro também essa proposição. Agora, eu estou agrupando a proposição P com a proposição Q, ligada pelo conectivo E. O número 17 é primo e Brasília é a capital do Brasil. Então, agora eu tenho uma proposição composta. Como que vai ficar essa proposição composta? Bom, nós já identificamos que a primeira é verdadeira. Já identificamos que a segunda também é verdadeira. Bom, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, e elas estão ligadas pelo conectivo E, então, a proposição composta vai ser verdadeira também. Tranquilo? Beleza? Uma outra situação. Olha só. O número 36 é um quadrado perfeito. Professor, eu não sei o que é quadrado perfeito. Quadrado perfeito é todo aquele número que é resultado de um produto de dois números iguais. 6 vezes 6, 36. Quadrado perfeito. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 8, 64. Então, esses 16, 25, 36, 64, são chamados de quadrado perfeito. Beleza. Então, 36 é um quadrado perfeito. Letra Q. Goiás é um estado da região sudeste. Goiás não é um estado da região sudeste, é da região centro-oeste. Então, essa proposição é uma proposição falsa. E se eu agrupar as duas? P e Q? Então, eu agrupei a proposição P com a Q através do conectivo E. Então, o número 36 é um quadrado perfeito e Goiás é um estado da região sudeste. E agora, professor, essa proposição composta vai ser verdadeira ou falsa? Vamos analisar? A primeira nós já vimos que é verdadeira. A segunda, ela é falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o conjunto, que é a proposição composta, vai ser falsa. Beleza? Então, é isso, galera. A tabela verdade que rege o conectivo E, resumindo, diz Toda proposição composta ligada pelo conectivo E só terá valor lógico verdadeiro quando ambas as duas proposições simples forem verdadeiras. Nos demais casos, ela será sempre falsa. Beleza? Não esqueçam disso, galera. Vamos agora falar do outro conectivo. Conectivo O. Uso do conectivo O. Tabela verdade do conectivo O. Também conhecido como disjunção inclusiva. O conectivo O é chamado de disjunção inclusiva. Então, eu tenho aqui uma proposição P, uma proposição Q, e nesse último quadro eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo O. Tranquilo? Então, vamos agora atribuir valores lógicos. Eu vou dizer que P é verdadeiro e que Q é verdadeiro. Se P e Q for verdadeiro, professor, o que acontece com a proposição composta? A proposição composta vai ser verdadeira. Se P e Q forem simultaneamente verdadeiros, a proposição composta vai ser verdadeira. Beleza. Professor, mas e se P for verdadeiro e Q for falso? Veja bem. P verdadeiro, Q falso. Isso vai fazer com que a proposição composta seja verdadeira. Mesmo assim, ela continua sendo verdadeira. Mas e se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira? Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição composta continua sendo verdadeira. E se a primeira for falsa e a segunda for falsa, professor? E aí? A proposição composta vai ser o quê? Aí, nesse caso, ela será falsa. Então, conclusão. Observem bem. Isso aqui é a proposição composta. Isso aqui é o valor lógico de cada uma proposição simples. Concluímos que uma proposição composta ligada pelo conectivo OU só terá valor lógico verdadeiro quando pelo menos uma das duas proposições forem verdadeiras. Então, toda proposição composta ligada pelo conectivo OU vai ser verdadeira quando ou a primeira ou a segunda for verdadeira. Ou ambas. Pode a primeira ser verdadeira somente, professor? Pode. Pode só a segunda ser verdadeira? Pode. Pode as duas ser verdadeiras? Pode também. Em ambos os casos, a resposta da proposição composta, a valoração dela será verdadeira. E quando que ela não será verdadeira? Quando ambas as proposições simples forem falsas. Se as duas forem falsas, aí a proposição composta vai ser falsa. Entendem isso, galera? Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. Dois é par. Uma proposição P. Outra, uma proposição Q. O céu é rosa. E agora eu estou ligando. P ou Q. Dois é par ou o céu é rosa? Bom, nós sabemos que dois é par. Isso é verdadeiro. Professor, o céu não é rosa. Isso é falso. Ok? Beleza. Então, como que fica a proposição composta ligada pelo conectivo OU que agrupa essas duas proposições? Ela vai ser verdadeira. Por quê? Porque sendo pelo menos uma verdadeira, a resposta vai ser verdadeira. Ok? Um outro exemplo. O número 10 é ímpar. Professor, 10 não é ímpar. 10 é par. Isso é falso. Beleza? Neymar é jogador de vôleibol. Professor, Neymar é jogador de futebol, cara. Não é vôleibol. Beleza. Então, o número 10 é ímpar ou o Neymar é jogador de vôleibol? O que acontece aqui? Vamos analisar agora esta última proposição. Está ligada pelo conectivo OU. Então, eu tenho proposição P, falsa. 10 é par. Proposição Q, falsa. 10 é... Neymar é jogador de futebol. Então, se as duas forem falsas, o que nós aprendemos? A proposição composta ligada pelo conectivo OU só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. O que acontece aqui? E ambas são falsas. Então, a proposição composta será falsa também. Então, F indicando que ela é falsa. Estão ligados aí, galera? Beleza? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Olha só. Tiradentes morreu afogado. Professor, ele não morreu afogado. Ele morreu enforcado. Ah, beleza. Então, é falso. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. Sim, Ayrton Senna foi um dos melhores pilotos de Fórmula 1 já existente. O nosso tricampeão mundial, Ayrton Senna. O eterno, né? Bom, então eu tenho que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. E aí, eu tenho uma proposição composta P ou Q. Tiradentes morreu afogado ou Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1. E agora, professor, essa proposição vai ser verdadeira ou vai ser falsa? Vamos lá? A primeira, falsa. Beleza. Segunda, verdadeira. Beleza. Se uma é falsa e a outra é verdadeira, o que acontece? Vamos lá, repetindo. A proposição composta, ligada pelo conectivo ou, só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, se pelo menos uma das duas for verdadeira, toda a proposição é verdadeira. E aqui eu tenho uma verdadeira. Então, a resposta é verdadeira. Tranquilo? Então, isso é a tabela verdade do conectivo ou. Então, a dica que a gente dá aqui é a seguinte. Gravem bem isso que eu vou dizer para vocês. A proposição composta, ligada pelo conectivo ou disjunção inclusiva, só terá valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa. Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, se pelo menos uma das duas for verdadeira, é o suficiente para fazer todo o conjunto ser verdadeiro. Beleza? Bom, agora que nós já conhecemos essas duas conjunções, esses dois conectivos, vamos agora fazer uma bateria de exercícios. Beleza? Bom, galera, aquela regra básica que eu sempre digo antes de nós resolvermos os exercícios. Acompanhe a leitura. Na sequência, dê uma pause. Tente fazer o exercício. Só depois acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Então, vou dar uma oportunidade para vocês treinarem os conceitos que nós já estabelecemos aqui. O que nós temos aqui, professor? A embalagem de pão de forma indica que o produto não contém açúcar e gordura. De acordo com o significado do conectivo E no estudo da lógica, é correto afirmar a respeito desse pão de forma que ele, letra A, não contém açúcar, mas contém gordura, não contém gordura, mas contém açúcar, necessariamente não contém açúcar e não contém gordura, pode conter açúcar e letra E, não pode conter gordura. Então, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Bom, galera, vamos lá. O que eu tenho que analisar aqui, professor? Nós estamos diante da seguinte situação. Temos um ponto de forma que tem um indicativo no produto lá. Não contém açúcar e gordura. Não contém açúcar e gordura. Aí o exercício faz uma observação, olha só. De acordo com o significado do conectivo E no estudo da lógica, é correto afirmar a respeito desse ponto de forma que ele, beleza, de acordo com o significado do conectivo E. O que nós aprendemos a respeito do conectivo E? Então, veja bem, galera. Lá no estudo do conectivo E, na tabela verdade, nós aprendemos o seguinte. Eu fiz questão de destacar. Deixei lá. Dica lá que para memorizar. A proposição composta, ligada pelo conectivo E, então isso aqui é uma proposição composta, não contém açúcar e gordura, ok? Ligada pelo conectivo E, só terá valor lógico verdadeiro, verdadeiro, se ambas as proposições forem verdadeiras. Ou seja, não contém açúcar é verdadeiro, ou seja, não contém açúcar é verdadeiro, e gordura também seja verdadeiro, tá? Nos demais casos, ela será sempre falsa. Agora, veja bem. Quando eu digo que uma proposição composta, ligada pelo conectivo E, é falsa, não quer dizer que as duas proposições presentes são falsas. Nós vimos que pode a primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa, pode a primeira ser falsa e a segunda verdadeira, ok? É admissível isso daí, tá? É admissível. A proposição, ela vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Mas mesmo quando elas forem falsas, não quer dizer que as duas são falsas. Pode uma ser verdadeira e a outra ser falsa, ok? Então, vamos lá. Dessa forma, né, é correto afirmar, correto afirmar. Então, eu tenho que, aquela afirmativa, aquilo que eu disser, tem que ter, digamos assim, eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um argumento que justifique isso. Eu posso dizer que esse pão de forma não contém açúcar, mas contém gordura? Eu posso afirmar categoricamente isso? Não. De repente, isso até pode ser verdade. Ele pode não ter nada de açúcar, que no caso, ser verdadeiro, verdadeiro a primeira afirmação. E a segunda seria falsa. Isso até poderia acontecer. Mas eu posso dizer isso como uma verdade absoluta? Não, não posso. Como verdade absoluta, não. Isso pode acontecer. E aqui ele está dizendo que está acontecendo. Dizer que não tem açúcar é uma afirmativa. Não é uma situação hipotética de pode acontecer. É algo que pode acontecer? Sim. Mas não um fato concreto. Eu não posso afirmar isso. Beleza. Não contém gordura, mas contém açúcar? A mesma coisa. Nós só invertemos a ordem. Também eu não posso dizer que isso é verdadeiro. Eu não tenho base legal para dar essa afirmação. O conectivo E, ele pode dizer, eu posso ter várias informações aqui. Eu posso ter essa como verdadeira, essa como falsa. Eu posso ter essa como falsa e essa como verdadeira. Então, são situações diferenciadas. E eu não posso garantir qual delas vai acontecer. Isso eu não posso dizer. Aí ele diz. Necessariamente não contém açúcar e não contém gordura? Olha só. A palavra necessariamente, ela condiciona. Ela condiciona não ter um e não ter o outro. E isso não é uma verdade absoluta dentro do conectivo E. Porque nós já vimos que pode ter um e pode não ter outro, já que está ligado pelo conectivo E. Eu não sei se essa frase é verdadeira ou é falsa. Então, eu não posso dizer que necessariamente isso vai acontecer. Aí ele diz o seguinte, pode conter açúcar? Olha, observe que essa palavra pode não é uma afirmativa única. É uma situação provável. Quer dizer, há a possibilidade de ter açúcar? Sim, essa possibilidade existe. Então, essa questão tem todo sentido. Isso eu posso afirmar. Ela pode conter açúcar. Eu não disse que tem açúcar, mas pode conter. Por quê? Porque sendo o conectivo E, essa primeira pode ser falsa e a segunda ser verdadeira. E se a primeira for falsa, ele está dizendo que não contém açúcar. Então, ela vai conter açúcar. Ok? E a segunda ser verdadeira. Então, há a possibilidade de conter açúcar? Sim. Assim como há a possibilidade de conter gordura. Pode conter gordura? Pode conter gordura também. Só que o que ele fala na letra E? Não pode conter gordura. Então, isso aqui não é verdadeiro. Porque eu não posso afirmar que não pode conter gordura. Pode sim conter gordura. Se a frase for falsa, a primeira verdadeira e a segunda falsa, então ele pode conter gordura sim, ué? Então, eu não posso dizer que não pode conter gordura. Então, duas respostas seriam admissíveis aqui. O pode conter açúcar é uma possível situação. Nós não estamos condicionando que tenha açúcar, mas é uma situação provável. Então, eu posso dizer isso. Assim como eu posso dizer que pode conter gordura. O que eu não posso dizer é que não pode conter gordura. Isso eu não posso dizer. Ok? Então, a resposta correta pode conter gordura. Beleza? Tranquilo e favorável aí, né, galera? Vocês observam que a coisa não é tão simples assim. Eu esqueci de colocar, mas me parece que essa aqui caiu na... É uma questão da banca ESAF. Agora, uma da FGV, galera. Olha só. Vamos ler aqui. São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago. Ele disse que são verdadeiras. Todas essas afirmativas são verdadeiras. Trabalho ou estudo. Vou ao escritório ou não trabalho. Vou ao curso ou não estudo. Certo dia, Tiago não foi ao curso. É correto concluir que nesse dia, Tiago estudou e trabalhou. Não estudou e não trabalhou. Trabalhou e não foi ao escritório. Foi ao escritório e trabalhou. Não estudou e não foi ao escritório. O que é correto? Dê uma pausa no vídeo. Tenta responder. Na sequência, acompanhe a solução que nós vamos dar. Vamos lá, então, galera. Olha só. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos senhores para o destaque aqui no início da... no enunciado do exercício. Ele falou que são verdadeiras. Quer dizer que todas essas afirmativas são verdadeiras. Beleza. Observe que todas essas afirmativas são proposições compostas ligadas pelo conectivo ou. Está aqui, olha. Ou. 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 Beleza? Então, eu estou diante de proposições compostas ligadas pelo conectivo ou. Vamos lembrar o que diz a tabela-verdade desse conectivo. Desse conectivo. Diz assim. A proposição composta ligada pelo conectivo ou. Só terá valor lógico falso quando ambas as proposições forem falsas. Ou se... Nos demais casos, ela será sempre verdadeira. Ou seja, pelo menos uma tem que ser verdadeira para que toda a proposição composta seja considerada verdadeira. Pelo menos uma. Então, a partir do momento que eu identificar que uma proposição é falsa, a outra obrigatoriamente tem que ser verdadeira. Se eu identificar que essa é falsa, obrigatoriamente essa outra terá que ser verdadeira. Por quê? Porque ele está dizendo que a proposição é verdadeira. O exercício já afirmou isso. Elas são verdadeiras. Então, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então, vamos lá. O que o exercício falou? Certo dia, Tiago não foi ao curso. Não foi ao curso. Então, não foi ao curso é verdadeiro. Se não foi ao curso é verdadeiro? Não foi ao curso. Isso aqui é verdadeiro. Beleza. Se não foi ao curso é verdadeiro, foi ao curso vai ser o quê? Falso. Então, eu tenho que foi ao curso é falso. Beleza? Então, eu já tenho essa primeira informação. Então, o segredo agora é identificar em qual dessas três proposições. E aqui, galera, não importa a ordem. Você pode analisar a primeira, depois a terceira, depois a segunda, ou a segunda, a primeira, a terceira, segunda, a terceira, a primeira. Cara, não importa a ordem. Você tem que ver agora qual dessas informações contém aquilo que a gente já sabe. Veja bem. Olha aqui a terceira. Diz assim. Vou ao curso ou não estudo. Bom. Foi ao curso é falso. Aqui está dizendo vou ao curso. Então, eu sei que isso aqui é falso. Ok? Falso. Foi ao curso é falso. Bom, veja bem. A frase diz vou ao curso ou não estudo. E essa proposição, ela é verdadeira. Para ela ser verdadeira, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então, se vou ao curso é falso, o que acontece com não estudo? Verdadeiro. Não estudo é verdadeiro. Então, estudo é verdadeiro, automaticamente não estudo vai ser falso. Correto? Se estudo é verdadeiro, não estudo é falso. Beleza. Já tenho outra informação. Agora, eu tenho que ver em qual das situações aqui isso aqui vai me ajudar. Observe a primeira informação aqui. Trabalho ou estudo? Está aqui. Estudo. O que eu sei a respeito? Aliás, está ao contrário aqui. Nós invertemos. Já ia dar um BO aqui. Já ia dar um BO. Vamos corrigir isso aqui. Aqui ele fala. Não estudo o que é verdadeiro. Não estudo o que é verdadeiro. Portanto, estudo é falso. Beleza? Precisa em tempo, corrigindo, como diz lá na hora de você escrever. Em tempo, a correção. Repetindo. Vou mostrar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer. Muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o grande concurso do INSS. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos lançando a turma 2, isso mesmo, a turma 2, pré-edital do INSS. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou passar para você um caminho na qual você poderá assistir o nosso curso grátis, para você não vai ter essas interrupções do professor Luiz Antônio. Então, fique até o fim que eu vou passar o caminho na qual você pode estar assistindo a aulas grátis aqui na Lá Concurso. Então, vem comigo, nós aqui da Lá Concurso, nós montamos um supercurso pré-edital. Você pode ter certeza que esse curso aqui para o INSS é o melhor custo-benefício da internet, um curso completasso, um curso de seis meses. Durante seis meses, você terá direito a todas as atualizações de legislação e de conteúdo do site por apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É uma grande oportunidade. O concurso do INSS em 2016, nós tivemos aproximadamente um milhão de inscritos, é isso mesmo, um milhão de inscritos, ou seja, é um concurso muito concorrido. E se você não estudar com antecedência, com planejamento e foco, você pode ter certeza que você será mais um na multidão. Bacana? Então, pré-edital turma 2 aqui da Lá Concurso. Professor, como é que eu faço para ter acesso às aulas inteiras, sem o corte do senhor? Então, vem comigo, atendendo a pedidos aí. Nós estamos oferecendo aí um curso grátis do INSS por sete dias. Durante sete dias, você vai poder assistir aí as aulas do nosso personal coach. Mas, para isso, tem aí algumas regrinhas. Primeiro, você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube e, de preferência, marcar aquele sininho para você ter a notificação das aulas. Nós temos alguns programas aí de audiência no YouTube. Entre esses programas de audiência, nós temos aí a playlist do INSS. Tem que curtir o vídeo do professor. Tem que curtir o vídeo do professor. Tem que clicar no link na descrição, que nesse link na descrição vai direcionar para o site da Lá Concurso. Lá você vai ter que fazer um cadastro e você vai ter que inserir este código aqui. Este código aqui tem tempo limitado, está certo? Tem tempo limitado, que é INSSYoutube05. Com isso, você vai ter direito aí a ter o curso grátis, sem interrupções das aulas dos nossos professores daqui da Lá Concurso. Bacana? Então, espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.